Sou o Carlos, estou a concluir o segundo ano da Licenciatura em Arqueologia e optei por ir para este trabalho porque acho que é essencial mexer nos materiais arqueológicos e, digamos, saber o que é que eles nos podem trazer em termos de informação. Há uma documentação, apesar destes materiais se reportarem a uma época histórica, há um conjunto de informação que efetivamente nos é dada das fontes escritas, mas depois há todo um conjunto de elementos relativos ao dia-a-dia e que enriquecem os dados escritos que só são acessíveis através do estudo dos materiais arqueológicos e foi nesse sentido que eu escolhi este trabalho de laboratório. Eu entendo que a Arqueologia é, sobretudo, ou baseia-se antes de mais na evidência dos vestígios materiais. Portanto, para lá das escavações que obtêm esses vestígios, é essencial depois, digamos, a segunda perna para a produção do conhecimento arqueológico, complementar, digamos, ou integrante no conhecimento histórico lá do Censo, é fundamental depois estudar aquilo que é obtido pelas escavações e compreender aquilo que se extrai, digamos, das escavações. Portanto, acho que isto é essencial, tão essencial, que eu acho que isto devia ser não só trabalho de laboratório, como também uma disciplina curricular obrigatória.